A Prefeitura do Rio apresentou nesta segunda-feira o Corredor Expresso Transolímpica. Com 26 quilômetros de extensão, a nova Via Expressa liga o Recreio dos Bandeirantes a Deodoro, cruzando 11 bairros da Zona Oeste. A via vai ser a principal ligação entre as duas maiores instalações dos Jogos, o Parque Olímpico na Barra da Tijuca e o Complexo Esportivo de Deodoro. Diariamente vai beneficiar 70 mil passageiros que usam os ônibus do sistema BRT, o transporte rápido. A Transolímpica terá capacidade para 55 mil veículos. O tempo de viagem com o novo corredor será reduzido em 60%. Mas no período dos Jogos Olímpicos, a via vai servir ao público envolvido com o evento. Nesse período daqui da sua inauguração até o final dos Jogos Olímpicos, ou seja, até o dia 21 de agosto, ela vai servir tão somente na parte de automóveis aos carros credenciados, a chamada Família Olímpica, e o BRT vai servir tão somente para o cartão do espectador, ou seja, aqueles que estiverem indo para os estádios. Na entrevista, Paes afirmou que, apesar da crise no Brasil, os Jogos vão ser um sucesso. O Brasil avançou, cresceu, passa por dificuldades, mas a gente tem uma cidade fantástica que vão ser Jogos Olímpicos fantásticos no país fantástico. Esse é o terceiro corredor exclusivo para ônibus rápidos e o segundo a atravessar a cidade transversalmente. Juntos, os três corredores serão responsáveis pelo transporte de mais de meio milhão de pessoas por dia.